Música Com uma economia ainda baseada em produtos primários, o Brasil tem na agricultura um dos seus principais pilares. São produtos como a soja e o milho, sem valor agregado, e que dependem de elevados níveis de produção para serem viáveis. Mas enquanto a briga por mais espaço para a agricultura divide opiniões e atuações políticas, no campo uma briga por espaço é travada todos os dias. Quem olha de cima a produção agrícola não imagina a disputa que acontece ali embaixo. As grandes monoculturas no Brasil impuseram um tipo de produção em que há um emprego de herbicidas para garantir que a cultura não tenha competição com outras plantas no mesmo espaço. Mas o uso extensivo do mesmo herbicida, a produção de uma só cultura e a adaptabilidade da natureza resultaram em grandes desafios para a ciência. Dentro dos problemas que a gente tem hoje na agricultura, um deles, principais ligados a plantas daninhas, é a resistência a herbicidas. O que é isso? Na verdade, você tinha um controle de uma determinada planta com uma determinada dose de herbicida e você deixa de ter esse controle por uma evolução adaptativa dessa planta. E que a partir daí passou a ser selecionada com o herbicida. Funciona assim. Ao aplicar um herbicida em uma grande área de plantio, de todas as plantas daninhas, digamos que apenas uma única sobreviva. Suas sementes irão gerar plantas resistentes e não resistentes. Mas ao longo do tempo, o mesmo processo de aplicação fará com que haja uma pressão de seleção. E agora, as plantas com genes resistentes ao herbicida geram apenas herdeiros resistentes. E eles irão crescer concorrendo com a lavoura. Essa dinâmica impacta diretamente na produção do país. E por isso, pesquisadores têm destinado especial atenção sobre o tema. Na Universidade Federal do Paraná, um grupo de pesquisadores tem se dedicado a duas espécies de plantas daninhas que têm trazido preocupações para os produtores de soja e milho. A buva e o capim amargoso. A gente tem trabalhos, né? A gente tem um conjunto de dados de seis experimentos conduzidos em duas safras, né? Um conjunto bem robusto, que mostra que uma planta de buva pode causar perda de 14% de produtividade. Pensando em dinheiro, isso então, né? Um pouco mais de nove sacas. Em torno de R$70 a saca, isso dá próximo a R$600 de perda, R$600 de dinheiro perdido por hectare com uma planta de buva por metro quadrado. 10 mil plantas por hectare, né? Quando a gente pensa no capim amargoso, que é uma planta que vem crescendo muito no Brasil também, é a gramínea que mais nos traz dor de cabeça hoje, né? As perdas com uma tolceira de capim amargoso por metro quadrado passam, ultrapassam 20% de perda nessa loja dos últimos trabalhos nossos, né? Um conjunto também de vários experimentos, a média que a gente chega é mais de 20% de uma planta por metro quadrado. Então, são perdas extremamente significativas, perdas que impactam muito na produtividade, às vezes o produtor não percebe o quanto ele vem perdendo, porque hoje a gente sempre destaca, né? Hoje o produtor, infelizmente, ele perde mais com planta da linha do que ele perdi no passado. A cultura da soja cada vez tem o seu ciclo mais curto e um teto produtivo mais alto. Consequentemente, está mais sensível a essas perdas devido a essa agressividade das plantas da linhas. Identificado e quantificado o problema, o próximo passo é uma análise detalhada da planta da linha. Quais são os mecanismos que envolvem essa resistência? Então, são vários. Você tem desde problemas da absorção do produto, a translocação do produto, a metabolização do produto, alterações nos genes dessas plantas. Então, a gente trabalha na relação a isso também, identificar quais são esses mecanismos. Então, a gente passa a conhecer uma fraqueza daquela planta da linha resistente a herbicidas. A gente chama isso de fitness ou adaptabilidade ecológica. Então, a gente estuda muito isso aqui no nosso grupo. Qual é o ponto fraco de uma espécie que é problemática e resistente? Ela precisa de luz para germinar? Então, se a gente tiver uma camada de palha no ambiente, a gente impede essa germinação? Ou ela cresce um pouco menos? Então, a gente, tirando o herbicida do sistema por um período, a gente consegue fazer com que ela seja trocada por aquela espécie suscetiva e essa resistência seja tirada do campo. Trata-se de uma luta contra plantas altamente adaptadas e que se reproduzem em grande escala. Liberam muita semente para o meio e isso daí vai dominando a área. Então, buva, por exemplo, hoje uma planta de buva pode chegar a produzir 350 mil sementes. Uma planta de capim amargoso pode chegar a 75 mil sementes. Então, é muita semente dispersa. Pensando em plantas resistentes, é uma resistência que vai se dispersar muito no ambiente. Um outro exemplo que você tem dessas mesmas espécies, você precisa quantificar a longevidade dessas sementes no solo. Essa semente, uma vez que está no solo, ela vai gerar uma planta resistente. Por quanto tempo ela fica lá? Ela vai ficar seis meses? Ela vai ficar seis anos? A gente tem exemplos na literatura de plantas daninhas que ficam mais de 20, 30 anos viáveis no solo. Então, você vai lá revolver o solo depois de 30 anos e ela vai voltar a vir. Então, a gente precisa identificar esses processos nessas espécies para realmente conhecer o que tem que ser feito com base na agricultura para ter uma menor interferência nelas. Com uma alta adaptabilidade, as espécies resistentes estudadas devem ser coletadas no campo, nas lavouras onde o problema acontece. Para isso, o grupo de pesquisa da UFPR mantém contato direto com os produtores e vai a campo para retirar as amostras. Nós vamos ao local, coletamos essa semente e fazemos uma anotação juntamente com as coordenadas desse local. Levamos as casas de vegetação e fazemos a semeadura destes biótipos. Em casa de vegetação, a gente consegue isolar o ambiente, tendo um ambiente sempre controlado, para que não haja efeitos fora os herbicidas. Desta forma, a gente consegue comprovar se tem ou não a resistência. Porque a campo, muitas vezes, pode ser uma falha de controle ou um efeito climático que venha a impedir que este herbicida atue na planta em específico. Enquanto o Michael faz o levantamento e recolhe as amostras, o Juliano faz os testes para verificar a resistência. Ambos são alunos do doutorado em Agronomia da Universidade Federal do Paraná. Então, a minha pesquisa foca em monitorar a resistência a herbicidas que tem presente nas populações de buva, em regiões do Paraná e do Sul, do Mato Grosso do Sul. E, mais especificamente, eu vou trabalhar com a resistência ao 2,4-D que está ocorrendo na buva. Então, aqui a gente tem algumas plantas de buva que foram aplicadas, alguns dos herbicidas, para a gente estar podendo demonstrar quais são os efeitos e como que está ocorrendo. Então, aqui são plantas que receberam tratamento de herbicidas já tem 30 horas. Então, aqui a gente tem plantas onde não foi aplicado nenhum herbicida. Essas aqui são plantas onde foram aplicados o 2,4-D, que é o mais recente mecanismo, a resistência a herbicidas que a gente encontrou, o 2,4-D. Então, diferentemente do que ocorre normalmente, que essa planta, quando aplicado o 2,4-D, ela entorta, ela entorta bastante o cálido, que a gente chama de epinastia, entorta as folhas, está ocorrendo o que nós chamamos de rápida necrose. Então, poucas horas após a aplicação do 2,4-D, a planta começa a necrosar, o tecido dela começa a secar. Então, isso pode ser um mecanismo de resistência que foi encontrado ao 2,4-D. O sintoma do 2,4-D não é ocorrer isso aqui. É ela entortar, ela começa a ter um desenvolvimento muito acelerado, ela começa a ficar mais amarela, o que a gente chama de clorose, e começa a haver um gasto energético muito grande e após cerca de 14 dias você começa a ver uma necrose, sim, que daí evolui para uma necrose e ela vai morrer. Esse tipo de sintoma aqui ocorre após poucas horas de aplicação à necrose, o que acontece? Em plantas, principalmente quando a gente pensa aqui em plantas maiores, esse herbicida não é translocado. Então, entrou em contato com a planta, ela seca para que esse herbicida não circule nela e, portanto, não vai haver o controle da planta. Então, ela seca e depois de um tempo ela rebrota. Então, ela continua viva. Aqui, como comparativo ao lado, é outro herbicida auxínico. O mesmo mecanismo de ação aqui do 2,4-D, mas um herbicida diferente. Então, é possível ver que não ocorreu a rápida necrose, esse secamento do tecido foliar, como ocorreu com o 2,4-D. A gente percebe que ela já começou a ter um entortamento, que a gente chama de epinastia, mas não apresenta essa necrose como ocorre com o 2,4-D. E aqui, nesses últimos vazinhos, a gente representa a resistência mais recente que nós encontramos da buva, que é a resistência ao paraquate. Então, a gente pode perceber aqui dois biótipos distintos. Um em que o paraquate apresentou o sintoma comum, que ele é muito semelhante ao que vem acontecendo aqui com o 2,4-D, que é o quê? Essa necrose foliar também. E esse biótipo que apresenta uma resistência, ele já não ocorre esses sintomas tão pronunciados com a aplicação do paraquate. Então, a partir desse momento que nós encontramos esses biótipos no campo, que nós verificamos esses sintomas, agora nós vamos proceder a encontrar os mecanismos de resistência, ou o mecanismo de resistência que vem causando essa resistência ao herbicida 2,4-D. Então, agora em laboratório, nós temos uma série de testes a serem feitos, análises proteômicas, genômicas e diversas outras que podem ser conduzidas no laboratório para a gente entender como que esse mecanismo de resistência vem ocorrendo e formas de mitigar ele para ver se nós conseguimos ter um controle mais eficiente dessas plantas de buva e a gente consiga reduzir todo esse dano que vem sendo causado nas lavouras brasileiras. O trabalho do grupo da UFPR envolve pesquisadores em diferentes regiões e tem sido de fundamental importância para mapear de maneira ágil esses problemas de resistência a herbicidas. Então, a nossa equipe que quantificou, que descobriu a buva resistente a paraquate há três anos atrás e publicou essa informação em 2017. Então, até então, a buva era descoberta só a resistência a glifosato e clorimuron e a nossa equipe, com colaboradores de outras instituições, conseguiu comprovar a resistência ao paraquate. E seguimos nesse trabalho, comprovamos então a resistência tripla, a três mecanismos de ação. O glifosato, o clorimuron e o paraquate. E mais recente ainda, a resistência ao 2,4-D também. Então, essa buva é resistente a mais um mecanismo de ação, que é algo mais novo. E aí, isso preocupa e impacta muito a sociedade do meio agrícola. Então, são moléculas que tinham eficiência no passado, hoje não tem mais. O caminho para a solução desses problemas também é tema dos estudos e das ações de conscientização do grupo. Entre os mecanismos para controle de espécies daninhas está a rotação de cultura. Assim, o ambiente da lavoura fica mais diverso, não permitindo que uma espécie invasora se alastre com facilidade. A partir da conscientização do quanto ele perde por ano, ele passa a entender o quanto ele pode investir mais no controle dessas panas daninhas, no manejo dessas panas daninhas. seja pensando em herbicida, rotacionar herbicida, associações, combinações, seja pensando no manejo integrado, rotação de cultura, palhada, cobertura do solo e assim por diante. Isso é muito interessante, porque você sai da agricultura convencional, onde você tem sempre aquela rotação soja, milho, trigo, e você fica sempre criando um sistema de fácil adaptação para os organismos vivos, no caso as plantas daninhas que estão ali há vários e vários anos antes de que se tenha instalado uma cultura, então ela está muito mais adaptada. Quando você quebra esse sistema, mudando um sistema de cultivo só de lavoura para uma lavoura pecuária, ou integrando uma floresta nesse sistema, você também quebra, de certa maneira, a adaptação dessas plantas daninhas que estão ali. Por exemplo, o milho consorciado com braquiária, isso é algo que a gente investe muito tempo, muita energia do nosso grupo hoje nisso, nos consórcios de milho com braquiária, porque o milho segundo a safra, o milho que acabou de ser colhido recente, esse milho consorciado com braquiária é uma alternativa muito interessante, porque o produtor não deixa de fazer o milho que ele está acostumado a fazer, ou seja, a fonte de renda dele, mas tem a braquiária ali que ajuda a cobrir o solo, fazer palhada. Em algumas situações, menos no Paraná, no Rio Grande do Sul, isso é mais comum, então às vezes consegue fazer a integração lavoura-pecuária, ou seja, colocar o gado para pastar essa braquiária após o milho, então tem uma série de vantagens, e pensando em específico o manejo de plantas daninhas que é a nossa área, essa palha, essa diversificação é muito importante para quebrar um pouco essa monotonia, e mais do mesmo, isso daí é muito importante. Diversidade é quase que uma palavra mágica para a gente, diversificar esse sistema de produção e aí conseguir conter alguns problemas, mudar o cenário. O manejo integrado com rotação de culturas pode ser associado ao uso de herbicida, mas é preciso planejamento e uma análise técnica da aplicação do produto. Você tem que pensar na cultura subsequente que você está pretendendo instalar, porque existem certos herbicidas que têm um período que a gente chama de período residual, que é aquele período que ele está disponível no solo. Então esse tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para ser degradado, até a metade da concentração desse produto no ambiente, ele é variável entre os produtos utilizados, e ele varia também de acordo com o solo e com a cultura subsequente. Então todos esses detalhes, que são mais complexos, passam a ter que ser observados nessa integração. Outro destaque importante deste trabalho é a aproximação com o produtor rural, para fomentar boas práticas no campo. Então o nosso papel, de novo, é conscientizar ele antes do problema aparecer, mudar o sistema de produção antes de ter os problemas na área dele, porque daí que o problema está instalado, aí o prejuízo é grande para toda a cadeia, todo o sistema de produção. Então a gente conduz os trabalhos nas lavouras dos produtores rurais, a gente tem uma grande felicidade na região oeste do Paraná de ter grandes parcerias com os produtores rurais, então eles nos relatam, muitas vezes nos trazem os problemas, e nos dão essa via de mão dupla, a gente instala os trabalhos em suas áreas, e aí compartilha os resultados com ele, para poder mostrar, e ele literalmente vê, vivencia aquele ambiente, aquele cenário, para poder quebrar alguns paradigmas, e poder mudar alguns pensamentos e melhorar o seu manejo, melhorar a sua produção, de novo, como eu falei, tanto a curto quanto a médio e longo prazo, pensando nas próximas gerações, nos filhos deles que vão trabalhar naquela lavoura. Informação e formação baseadas em estudos aprofundados e constante atualização do conhecimento. A universidade tem um papel fundamental, que é o papel científico. Muitos têm falado, mas baseado em dados de Twitter, em notícias na internet, e o foco nosso sempre foi trabalhar com dados científicos, dados concretos. Muito além de artigos publicados em revistas científicas, o grupo tem a preocupação de levar o conhecimento adquirido para o produtor rural, de maneira rápida e acessível. Em inglês, fora do país, isso não chega no produtor, não chega no técnico de campo, que deveria ter informação ali mastigada, fácil, para poder resolver o problema ali na hora. E nesse sentido, a gente vem fazendo alguns materiais técnicos do nosso grupo, divulgação por redes sociais, os nossos orientados fazem isso muito bem. Então, fazem por página no Facebook, Instagram, o site do nosso grupo, vinculado ao site da universidade, e mais recente até canal no YouTube. Então, ele consegue num vídeo, às vezes num vídeo curto, alguns posicionamentos que ele possa fazer na propriedade dele, que ele possa mudar, possa melhorar o sistema de produção dele. Então, são essas coisas que a gente investe. Olá, pessoal. Aqui é o Alfredo Alves, professor da Universidade Federal do Paraná, com os supervisores do grupo sobre pesquisa. Estamos aqui no norte pioneiro paranaense, o norte velho, a quase, em torno de 100 quilômetros de Londrina, numa área que hoje é mais para falar rapidamente do quê? Às vezes numa situação ruim, uma área bem infestada com pandaninhas, pandaninhas bem desenvolvidas, que iria exigir várias aplicações de abcidas, às vezes é exigido com valor agregado mais alto, o produtor acaba entrando numa situação de desespero, e faz um manejo mecânico, faz uma gradagem, por exemplo, que a gente pode vir nessa área. Faz essa operação de gradagem, pensando em resolver o problema. E aí, o que a gente fala? Você acaba desenterrando de fundo, ou seja, você pode ver, vai estar germinando, como tem nessa área aqui, corde e viola, e outras planzaninhas, trapo eraba, que estava ali no banco de semente, estava ali embaixo da palha, começa a vir. E aí, o que a gente vai ver? E aí, o que a gente vai ver? Obrigado.